Pessoal, bom dia, tudo bem? Olha só, poucas pessoas sabem a respeito disso, mas as pessoas mais íntimas vão saber. A primeira banda de rock que eu escutei na minha vida, em absoluto, foi o Queen. E olha onde é que eu tô morando agora e tô trabalhando. Ah, ah, ah! No local onde o Freddie Mercury preferia ficar quando tava com o tempo livre. É uma cidade aqui, praticamente da parte francesa da Suíça, que se chama Montreux. Olha que local maravilhoso, ó. Olha aqui, ó, ó, tem um lago, montanhas, inclusive o Mont Blanc que é pra aquele lado de lá, ó, ó. Dá pra ter uma panorâmica da cidadezinha. Não é uma cidade muito grande, mas ó, tá vendo? E imagina depois de tantos anos, eu acredito que mais de 20 anos, né? E por um menino que o pai morava na Inglaterra, ele também, foi, acabou, batendo na mesma sala que eu, na escola polivalente aqui da Bama, lá em Cachoeira de Itapemirim. Esse menino me deu uma fita do Queen, eu ouvi de primeira e eu odiei, falei, ah, que bosta de música é essa? E depois de tanto, porque eu não tinha outra fita pra ouvir, naquele tempo era muito difícil de comprar fitas, né? Moleque, né, da periferia, não sabia muita coisa, então, não tinha muito dinheiro. E aí, eu era obrigado a ouvir aquela fita. E depois de uma semana, eu passei a gostar das músicas e hoje é uma das minhas referências musicais, ó. E olha aqui a estátua do camarada. E a casa dele era pra aquele lado de lá, eu já fui até lá, já, tá? Vamos ver se tiver um pouco de tempo, porque a vida tá um pouco corrida. Eu vou fazer um vídeo a respeito do Fred Mercury aqui, né, em Montreux. Se chama Montreux a cidade, tá, gente? É isso, quis registrar porque é uma coisa importante de se registrar, ó. Basicamente, depois acabou vindo outras bandinhas, né, de pop, de rock progressivo, de pop rock na minha vida. Que acabou me fazendo até aprender a tocar um pouco de violão. Eu sei que eu não sou nada, mas é bom registrar, né, tô aqui. A gente, poxa, depois de tantos anos, vim aqui, ó, parar do lado da onde o Fred Mercury provavelmente caminhava, tomava os cafés dele, entendeu? É legal. É legal poder estar caminhando no mesmo caminho do camarada que praticamente me mostrou o rock pela primeira vez. Valeu, gente. Fica com Deus aí. Um ótimo dia pra todo mundo.